Música de Miss Brau, I Feel Good, uma análise por partes da introdução, que é a parte principal da blues em 12 né, os compassos low change em Ré, Ré, Sol, Lá, os acordes usados, então o acorde sempre entra no tempo 2 e 4, que é o estacato, mesma coisa quando for a parte final que é o Lá, a parte do turn around, Lá, entra no tempo 3 e 4 fazendo estacato, 1, 2, Lá, Sol e a escala, em cima de um Ré 7 e 9 né, eles tocando a tetra, tetra de pra cá, poderia ser pra cá, pinto o formato, mais a nona, isso é isso aqui, vamos lá, Sol, final, escape, essa é a ordem, ordem 1